Nossa, faz muito tempo que eu não entro aqui no 208, nossa, correria demais, pessoal, sei lá quantos dias faz que eu não ligo ele Vambora, deu partida, pegou na hora, né, pegou na hora, agora que os faróis estão se... Eu tinha dirigido o 2008, agora há pouco, e se equivalem completamente, né, até o cara falou aí No canal, overdose de Peugeot, haha, que novo 2008, tá com 637km ainda, não completamos os mil, mas é gostoso, viu, pessoal, é gostoso e a suspensão é igualmente macia Olha a chave do Sonic que tá batendo ali, esses carros aí vão durar por muito tempo, viu, você pode ter certeza que nós vamos ficar com eles por muito tempo aí Tem que durar Carro gostoso Bom, deixa nos comentários aí o que mais vocês querem ver com o 208 É lógico que eu vou pegar estrada com ele, vou fazer tudo que eu falei pra vocês que eu ia fazer Só preciso arrumar braços mesmo pra conseguir cumprir essa parte do teste Confesso pra vocês que era pra as coisas ter acontecido de uma maneira um pouco mais rápida em relação aos últimos testes Mas, fazer o que? Era o que tinha pra hoje, tive que pegar o BID, tenho que terminar o teste com ele Vocês não imaginam o quanto eu tô tendo que andar aí pra conseguir cumprir os testes Mas, agora são 22 horas e 44 minutos de uma terça-feira Cá estou indo ali no pet shop, faltaram algumas coisas pros filhos de quatro patas Peugeozinho tá zerado, vamos ver quanto que tá o consumo dele andando só aqui nesse trajeto 10.6km por litro, andando só aqui no bairro, né Faz tempo que eu não andava com ele, só aqui no bairro? É, enchi o tanque, só andei aqui no bairro mesmo Eu saí do 2008, agora eu vi que a tela, essa tela aqui não é idêntica à dele A resolução é pior aqui no 208, né Mas, o carro é bom, é muito bom e muito confortável O pessoal falou bastante do banco do 2008 E o do 208 é um pouquinho mais duro ainda Mas é gostoso, é bem gostoso também de andar Agora, o que eu achei melhor Aqui é o ângulo de ataque do farol, né Você observa que o farol ilumina mais pra frente Do que no 2008 E vocês vão ver aí Depois que eu tô falando que eu cheguei a andar nele Mas não gravei alguns capítulos Que logo mais vocês Verão Aliás, eu tenho que ir pra esquerda aqui, até esqueci Vocês verão, ó, a BID aqui Tô apaixonado pelos carros da BID também Então, eu já vou me antecipar e dizer pra vocês o seguinte Eu quero que vocês me digam se a gente mantém os dois Peugeot aqui E acelera os testes com ele Ou se deixa eles como carro da casa mesmo E vai apresentando de vez em quando Porque, por exemplo, amanhã eu tenho que sair Eu vou sair já com o 208 É, eu vou sair com o 208 Depois eu vou pra Eu vou ficar andando com o 208 pra cima e pra baixo Amanhã por diversos motivos E depois vocês me digam aí Se vocês querem que o 208 e o 2008 Fiquem na linha de frente Ou se eles fiquem na linha de fundo Eu vi que o 2008 tem muita visualização do 208 também Por mim Eu acho que pelo canal também Pra gente poder crescer um pouco mais rápido Talvez colocar essa Colocar eles na linha de frente E deixar um pouco Os outros testes de lado, né É a minha opinião Mas eu preciso saber de vocês Se vocês concordam ou não Se vocês concordam ou não Me avisem aí O que que vocês acham Mas esse motorzinho do Argo Aqui com esse câmbio um pouco mais longo Especialmente de terceira e quarta marcha Casaram muito bem com ele Já falei sobre isso Deixa eu dar alavanquinha aqui de freio de mão Como se fosse elétrico Como no 208, né É o Peugeozinho Quem não gosta do 208 e Chile Quem não gosta Deixa nos comentários Quem não gosta Quem gosta Deixa nos comentários também Mas eu quero saber quem não gosta É impressionante como esse carro É ovacionado Muita gente gosta dele, né E nós aqui de casa também O teto tá aberto Aí ficou refletindo as luzes aqui dentro Ó Dos postes, né Parece que vem chuva aí Tá 10.8 agora Você vê que só andar em via de trânsito rápido Vai melhorando bastante, né Esse motor é muito econômico Pelo menos é como tem sido mostrado até aqui Estou vendo de Dolphin E é o Dolphin de entrada Não o Dolphin Plus Eu vejo muito, muito na rua aqui em São Paulo Nesse bairro principalmente, né Opa, cinquentinha Não vamos passar acima da velocidade Pegar um pedacinho da rodovia dos imigrantes Ah, vou ter que ir embora Pegar um pedacinho da rodovia dos imigrantes E vamos embora O farol ilumina bem, né Ilumina lá na frente De forma muito confortável pra dirigir Direção bem direta O consumo tá 11.1 km por litro Não, é impressionante como ele não faz esforço Pra andar nessa velocidade, né Já tô quase 100 km por hora Um pouquinho menos de 3 mil giros E vai bem Não transparece A forma como você dirige aqui Não transparece a velocidade, né Então aquela sensação que a gente já tem Quando o carro às vezes é moderno De não transparecer a velocidade que tá Por questões tecnológicas De uma forma geral Pelo conforto acústico E por aí vai Aqui no iCockpit A situação é ainda mais evidente Porque ele... Não sei, a sensação que tem É que você não tá nessa velocidade De jeito nenhum Nós estamos com 11.3 km por litro De gasolina, né Gasolina ativada 645 km rodados Vamos pegar a rodovia E olha os faróis Observe os faróis do... Do 208 Olha como iluminam bem Muito bem mesmo, né Vocês não tem ideia Quanto esse carro tá despachado Ele tá muito despachado Perciano aberto Eu falei que ia despachar ele, né Pra eu andar nessa velocidade aqui Eu tenho que ficar tirando o pé Só tô relando aqui no acelerador É, aí ele tem... Ele não tem muita força em alta Quando parar ali Eu vou fechar o teto solar Ou aperciando Por isso que tá fazendo Um pouco mais barulho de vento Gostoso demais, hein Agora eu sinto falta Em todos os carros Do retrovisor eletrocrômico Todos os carros A 140 Ele tá Pouco mais de 4 mil giros, né É Bem gostosinha Tô com meia carga aqui no pé Ele fica piscando o farol Porque o pessoal acha que eu tô piscando o farol Mas não tô Porque a regulagem automática Fica funcionando E manteve ali os bons 11.3 km por litro 1.0 aspirado, hein Todo mundo vai saindo da frente Porque o farol tá no limite do faixo Ali como eu falei Então ele dá umas piscadas Infelizmente Acho que vocês devem escutar um barulhinho Uma pitinha É algum acabamento das portas Eu creio, viu Algum acabamento das portas Radarzinho a 120 Por conta da Colocação lá que eu falei Do Película de Antivandalismo Direção direta Direção direta Suspensão muito macia E confortável E ao mesmo tempo Um carro bem na mão Outro radarzinho aqui Será que é um polo ali Ou um Logan Não sei Acho que é um Logan O farol dos dois é parecido É A 130 Ele tá a menos de 4 mil giros ainda Né De longe as pessoas já saem da frente Por conta disso Porque eu falei do farol Que eu expliquei do farol, né Vamos ao primeiro pedágio Ele acaba incomodando mesmo Principalmente quem tem Do lado direito da via Sabe Ele tá muito Tá um facho muito reto E até ele entender Que tem que abaixar Ele fica pulando O facho do farol Fica pulando, né É Ele tem aquela canseirinha De pé Que eu falo pra vocês Abaixo dos 4.500 giros Porque o câmbio Em tese é longo Para 1.0 De 5 marchas Em tese o câmbio é longo O câmbio do Margo A 120 Ele já tá quase 4 mil giros Esse aqui A 135 140 Que tá 4 mil giros, né Mas ele vai bem Vai bem É lógico que com peso Você vai ter que fazer Um esforço extra Com mais a bordo Vai ter que fazer Um esforço extra Pra retomar a velocidade, né E por aí vai Mas se você esquece O pé dele aqui Ele vai embora Lembrando que Ele tá abastecido Com gasolina São apenas 71 cavalos, né 71 cavalos Num carro que pesa Mais de uma tonelada Nossa, o freio dele É muito bom O freio é realmente Um capítulo à parte Ainda tá fazendo bons 11.3 km por litro Lembrando que Esse tanque é 80% de cidade E só estamos com 670 km rodados ainda Amigos, mais um pouquinho Do 208 pra vocês Curte, comenta e compartilha Até nossos próximos testes E nossas próximas histórias Fui! Tchau! Obrigado.